Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vim aqui pra contar novidades. Na verdade são duas novidades. A primeira aqui, no mês de abril teremos VEDA. Isso mesmo, a primeira vez que eu vou fazer o VEDA, que é vídeo Everyday April. Vídeo todos os dias em abril. Então a partir do dia 1º de abril, vou estar com vocês do dia 1 até o dia 31. Isso mesmo, vamos estar juntinhos aí no próximo mês. E a segunda grande novidade, eu diria que a maior novidade, é que estou preparando um workshop pra vocês. Você tem um sonho de morar fora? Já pensou nessa possibilidade? De repente nunca nem pensou, mas vai que, né? Vai que um dia dê certo. Bom, eu estou preparando um workshop pra você, que tem esse sonho, ou de repente que é aquela formiguinha, né? De morar fora, de conhecer outra cultura, que está começando a te picar aí e você quer saber um pouquinho mais, quer entender um pouquinho mais como funciona isso. Então eu estou preparando um workshop gratuito, tá? É muito bom frisar isso, vai ser gratuito, pra você que quiser saber um pouquinho mais de como morar fora. Se você tem um perfil de morar fora, se existe isso, né? De perfil de morar fora, né? Pra você que quer saber o porquê, né? O porquê de morar fora. Se você tem esses motivos muito bem preparados, muito bem mentalizados ou não. Enfim, vão ser três aulinhas, a princípio, que vão tratar de temas relacionados a porquê, o porquê que você quer morar fora. Quais são os seus motivos? São motivos frágeis? São motivos fortes? São motivos que realmente levam a chegar nessa possibilidade aí de morar fora? Será que vale a pena mesmo por esse motivo? Enfim, vamos discutir sobre isso. Vamos discutir também sobre o perfil, se existe um perfil de pessoas pra morar fora. Se você se encaixa nesse perfil. E por último, vamos falar também sobre como, como morar fora. Existe quais tipos de vício? Quais tipos de vício você se encaixa? O que você tem que fazer em termos de documentação? Em termos do que você faz primeiro, o que você faz segundo? Enfim, discutiremos um pouquinho sobre isso nesse workshop, tá bom? Pra quem é esse workshop? Esse workshop é pra você que sonha em morar fora. E precisa de um empurrãozinho, precisa entender um pouquinho melhor de como que funciona do planejamento, do que fazer primeiro, do que fazer depois, né? Você quer saber como começar? Como se planejar? Quer saber os passos a passos? Esse workshop vai ser pra você que tem esse interesse de conhecer um pouquinho mais sobre esse mundo, né? Ou você que tem o interesse de morar no exterior. Seja por longo prazo, por curto prazo. Não importa. Você que quer morar no exterior, seja pra trabalho, seja pra estudo, seja pro que for, né? Esse workshop vai ser direcionado pras pessoas que têm essa vontade de conhecer um pouquinho mais sobre esse mundo aí de morar fora, tá bom? Como você vai fazer pra participar? É muito fácil, gente. Vou deixar um link aqui embaixo. É o primeiro link aqui na descrição. E você vai apenas clicar nele e se inscrever no workshop. É só deixar mesmo o seu e-mail, o seu nome, e você vai se inscrever aqui no workshop. Ele vai acontecer quando, Natália? Quando? Vai ser no mês de maio, tá bom? Um pouquinho mais pra frente, eu vou divulgar a data exata pra vocês. Mas vai ser a princípio em maio. Sem terminar o VEDA, vocês já vão me ver novamente em maio nesse workshop, tá? Ele vai ficar aberto por uma semana. São, a princípio, três aulas, mas ele vai ficar aberto por uma semana pra vocês terem tempo aí de ver, de aprender, de rever os vídeos e tudo mais, tá bom? Então, se você tem interesse de aprender um pouquinho mais sobre morar no exterior, de entender mais como que funciona, quais são os passos a passo, por onde começar, se você tem um perfil ou não, enfim, se inscreva aqui no workshop nesse primeiro link aqui na descrição, tá bom, gente? Então, espero vocês lá. Espero que vocês tenham gostado dessa novidade. Se vocês tiverem alguma dúvida, me deixem aqui nos comentários que eu respondo pra vocês, tá bom? Eu tô preparando isso com muito carinho, com muito amor. Não é uma coisa fácil, mas assim, é um desafio que eu quero fazer pra trazer um pouquinho de conteúdo pra vocês diferente também, né? Eu vou continuar no canal, vou continuar postando umas coisas aqui, mas esse conteúdo vai ser exclusivo pras pessoas que têm um interesse nesse tema, por isso que eu não vou fazer um vídeo e postar aqui no YouTube pra todos os meus inscritos. Então, vai ser realmente só praquelas pessoas mesmo que têm um interesse pelo tema e que se inscreverem, tá bom? Tá bom? Então vai ser uma coisa mesmo bem exclusiva pras pessoas que querem saber um pouquinho mais sobre morar fora, tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado da novidade, me deixem aqui embaixo, eu vou adorar saber o que vocês acharam, vou adorar saber as expectativas de vocês, me deixem aqui quem vai participar, me escreve aqui, eu vou, eu vou participar, assim que eu tiver mais novidades eu vou entrar em contato com vocês por meio dessa inscrição, né? Vocês vão deixar os seus e-mails aqui e conforme vou tendo mais novidades eu vou enviando pra vocês, tá bom? Então, o vídeo de hoje é esse, espero que vocês tenham gostado da novidade, dê um joinha, se inscreva no canal e um grande beijo. Até já! Tchau, 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 tchau.